Olá, amantes do direito! Sejam bem-vindos ao canal O Direito e Eu. Eu sou o Samuel e hoje você vai entender a diferença entre investigado, indiciado, denunciado e réu. Muitas vezes ouvimos na imprensa, em diversas matérias, o uso incorreto de termos utilizados para se dirigir ao agente que está sob uma investigação, sendo processado, etc. Naqueles programas sensacionalistas, então, os erros são mais frequentes do que os acertos. O uso de alguns termos para se dirigir a alguma pessoa que possivelmente praticou um fato típico, que é aquele previsto na lei passível de punição, se modifica no decorrer do percurso lógico de uma investigação e de um processo. E o operador do direito, o estudante do direito, precisa entender quando utilizar qual termo e por quê. Vamos então à explicação de cada um desses termos. Investigado No momento que a autoridade policial toma conhecimento de um suposto crime de iniciativa pública, ou seja, aqueles em que o titular da ação é o Ministério Público, entende que a procedência nas informações, na comunicação do crime, ela irá instaurar o inquérito policial, que é uma etapa que antecede o processo judicial, conforme encontramos no artigo 5º, parágrafo 3º do Código de Processo Penal. E durante a realização desse inquérito, que possui caráter investigativo, já que seu propósito é apurar supostas infrações penais e sua autoria, é correto então que se use o termo investigado para o sujeito que está sendo alvo, entre aspas, daquele inquérito policial. Isso por haver uma mera possibilidade dele ser o agente que praticou o crime efetivamente. Indiciado. Se a autoridade policial, no caso o delegado de polícia, se convencer que há indícios suficientes da autoria e da materialidade do crime que estava sendo investigado, e que esses indícios e essa materialidade sejam aptos a aproximar o investigado daquele crime praticado, do agente que executou aquele crime, haverá então indiciamento desse até então investigado, ocasião em que o termo correto a ser utilizado daí pra frente é indiciado. E aqui também entra o termo suspeito, pode ser utilizado também, indiciado ou suspeito. Curta este vídeo clicando no joinha logo abaixo e aproveite também para compartilhar com seus amigos e amigas nas redes sociais. Isso ajuda o canal a ser mais recomendado e serve como indicador de que este conteúdo foi relevante pra você para que eu possa planejar os próximos. Denunciado. Estando finalizada a parte policial, o delegado fará um relatório e encaminhará todo o procedimento para o Ministério Público, que irá analisar aquele inquérito policial relatado e se ele, que é o titular da ação penal pública, entender que é caso de oferecimento de denúncia, irá oferecê-la e até então o indiciado passará a ser chamado de denunciado. Réu. Então se o Ministério Público oferecer a denúncia, esta será encaminhada ao juiz, que irá analisar se é caso de recebimento ou não da denúncia. E as hipóteses de rejeição da denúncia estão elencados lá no artigo 395 do Código de Processo Penal. E se o juiz entender que a denúncia está correta e é caso de receber a denúncia, ele fará o recebimento da denúncia e o até então denunciado passará a ser chamado de réu. Ou então, aqui também serve o termo acusado. E daí então, até o final do processo, ele será chamado de réu, aí lá na frente ou ele será absolvido ou ele será condenado. Está gostando do conteúdo? Então pause o vídeo rapidinho, vá aqui embaixo, clique em inscrever-se se ainda não fez sua inscrição e clique também no sininho para ativar as notificações e receber um aviso sempre que sair vídeo novo aqui no canal. Desde já, meu muito obrigado pelo apoio. Então, para resumir, nós temos os seguintes termos que será aplicado ao agente no decorrer de uma investigação policial até possível sentença judicial. A autoridade policial inicia uma investigação e o agente será chamado de investigado. Caso entenda haver indícios suficientes de autoria do crime, é feito indiciamento e o agente passa a ser chamado de indiciado ou suspeito. Se o Ministério Público, ao receber o relatório final da autoridade policial, entender que é caso de oferecer denúncia, esta será oferecida e o agente passará a ser chamado de denunciado. Havendo o recebimento da denúncia pelo juiz, o agente passará a ser chamado de réu ou acusado. Agora, então, você sabe quais as diferenças entre estes termos, qual o momento correto para utilizá-los. E saberá identificar também qual fase do processo a pessoa se encontra a depender do termo que estão utilizando para se dirigir a ela. Isso, claro, se a reportagem, se a matéria estiver utilizando os termos de forma correta. E você, sabia a diferença entre estes termos ou nem imaginava que havia diferença e para você era tudo igual? Quero acrescentar alguma informação aqui nesse conteúdo? Sugerir algum tema para próximos vídeos, etc? Vá aqui embaixo nos comentários, participe que eu leio e respondo todos um por um. Então é isso, um abraço, tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus